Ao lado da capital mineira, Nova Lima é muito procurada pelos ricaços mineiros que buscam um pouco de paz para viver. Além disso, é famosa pela Times Square, Estátua da Liberdade, o Central Park... Não, ok, ok, isso é Nova York. Nova Lima, não tem nada mesmo. Vamos aí. Dá uma olhadinha no nosso casão. É só casa muito foda. Diz que é o melhor, o maior PIB de Minas Gerais tá aqui. A gente tem um churrascão com os Grand Piennes. Hoje é só mordomia. Tem um churrasco aqui, mano. Pra ver que milionário não faz barulho, não é? Dá pra ver aqui alguma coisa? Não filma o cofrinho aí, velho. Caralho, velho. Porra, não posso pagar cofrinho aqui nesse lugar de gente rica, mano. Esses caras gostam. O pessoal de Guilherme gosta. Pessoal! Olha aqui o que eu tenho aqui! Quero participar nesse churrasco! Acho que não tem churrasco nenhum aqui, mano. Vamos ver se tem algum vizinho aqui. Peraí, vamos ver se tem o pessoal. Tô me sentindo aqueles caras do Discovery Channel, sabe? Vamos agora chegar e conhecer um pouco essa sociedade de pessoas com muita grana. Calma! Eu não sei como eles vivem. Eu não sei como eles se alimentam. Eu acho que eu posso calar esse cachorro com uma nota de 50. Cara, tá bom. Tá, tá. Eu já vou ligar pra alguém aqui. Logo numa cidade rica, não tem... Aí não aparece. Você vai conversar com o desgraça no Belém do Pará, o cara com as roupas cagadas. Opa, tá com antecedência no negócio. Aí os caras me mandam pro churrasco que eu caso alugar. Alô? Ô, marrom? Marrom? Oi? Ah, como é que tá aí, hein, cara? Cara, é longe pra caraca. Eu não cheguei ainda. Não chegou ainda, velho? Não, a gente tá parado quase em frente esperando a uma autorização pra entrar. Então, tipo assim... A produção tá de pegadinha com você, cara. Porque aqui foi muito legal. Foi um churrasco com a galera, porra, curtição pura. Comimos uma carninha, mulherada. Até transei, velho. Transou? Transei, cara. Mano, foi foda. A gente gravou. Vai sair até um pornô chamado Rafinha Arrombando Nova Lima. Por que que foi maneiro pra você e não tá sendo maneiro pra mim? Lugar longe pra caraca. Ah, normal. Eu vou te ajudar, cara. Eu vou te ajudar aí. Quando chegar, fala que tá com o Marcelo Marrom que eles liberam. Tá bom. Pra onde? Pro presídio? Você tá indo pra onde? Pra cadeia? Cadeia, animal. Campo de golfe. Ah, tô mandando teu cu. Vou parar de maltratar o taco e a bolinha. Acertam o vinho? Não, rapaz. O vinho? Ah, porra. Ele já ofereceu com tanto carinho, né? Por que que eu não vou aceitar? É... O negócio é o seguinte, cara. Eu quero saber de você. Eu tenho um show hoje à noite aqui com o Rafinha Baixos. Sabe quem é, não? Eu não conheço as coisas com o Rafinha Baixos. Ele não conhece o Rafinha Baixos. E aí? Vou tirar uma foto. Vambora. E aí, meu irmão? Pô, pô, mó peitinho, hein? O Fernão tá animadão, cara. Pô, mó peitinho, cara. Eu vou comer alguém aqui hoje, velho. A comunidade de Nova Lima te oferece um vinho. Troca! Deixa eu ver. É bom, hein? Calma aí, deixa eu provar o vinho. Você tá no Morro do Chapéu, rapaz. O pessoal aqui não tem de vinho. A galera aqui é cabulosa. Tem mendigo aqui, mendigo? Claro que não. O mendigo aqui é rico. Mendigo aqui... Mendigo anda de Mercedes aqui. Eu acho que mendigo não é a praia de Nova Lima. Sem mendigo. Sem mendigo. Vocês vão no show hoje? Claro que não. Não, a gente pode ir. Se for de graça. Pô, se for de graça. Por isso que são ricos, velho. A crise chegou aqui? Eu acho que não. Oi, querida. Tira uma foto comigo? Tiro. Tu faz aniversário hoje, senhor? Estar de aniversário? Estou. Estou. Parabéns pra... Parabéns pra... Pera, vamos cantar junto lá com a tua mesa, vai. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Saúde, pausa pra Aline! Aê! Outback, por que se constrange, né? Eu sou o seu presente. Você pode me levar pra casa e me usar e me abusar. Ah, meu pai. Aqui, ó. O senhor também pode me levar pra casa, me usar e me abusar. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tira uma foto. Mas vem cá, eu preciso conversar com vocês o seguinte. Sobre o quê? Eu vou fazer um show em Nova Lima hoje. Que tipo de show que você vai dar? Eu faço um grande striptease. Ah, eu não vou perder. É um show de sexo ao vivo. O senhor se incomoda com a sua filha no show de sexo ao vivo? Tá ficando vermelha. Tá pensando, né? Tá bom. É um show de sexo ao vivo. Eu levo mulheres, homens, a gente faz uma grande suruba. O que tem pra fazer em Nova Lima? Bebê. 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 Que mais? Bebê. E bebê? O senhor não tem vergonha de ter uma filha alcoólatra? É só isso que essa mulher faz? É só isso. Bebê, bebê, bebê. É só isso que ela só fala. Quem torce pro Vila Nova? Eu. Eu. I love you. Vocês torcem pro Vila Nova? Qual divisão tá o Vila Nova? A Vila não vence. Ele perdeu até na Série D, ele nem classificou. Série? Ele nem classificou. Série quê? Não existe isso. Mas ele não classificou. Ele jogou, mas não classificou. Ele não classificou pra jogar a Série D ou pra ir pra cima? Não. Ele jogou a Série D, mas ele foi no último lugar. Você tá brincando? Não. Não. Não, é o pior. Mas é um leão do bom fim, gente. Ah, que leão. Você é um gatinho, gatinho cagado. O senhor torce pro Vila Nova, o senhor? Não, não, não. Vila Nova, sou. É, quando eu era menino. Mas sou galo. Meu pai, pera. Meu pai, meu pai, meu pai. Ok. Era vila novense. Ok. E hoje é de casa. Poderam assim. Mas os brasileiros... O seu pai, o seu pai lá em 1714, ele já tinha Vila Nova? É, em 1900 Adão. Já tinha Vila Nova na época. Mas aí ele fala, já tinha? Eu vou dizer pro senhor uma coisa de coração, de coração, velho. Posso falar uma coisa de coração? Posso falar uma coisa de coração pro senhor? Entendi 15% das coisas que o senhor falou. É? Então eu não falei nada? Não falou nada. Não falou nada. Falou, falou, não disse. Falou nada. Aqui pra você que não falei nada. Conversei com umas pessoas. Com certeza eu tô num lugar que tem mais gente do que os outros caras. Tem uma série de informações aqui. Vou fazer de conta que eu vou me dar mal. Mas na real eu tô achando que eu vou me dar bem hoje. Vila Nova! Quem trouxe pro Vila Nova levanta a mão aqui? Porra, vocês podiam ir no jogo então, né, caralho? Porra, velho! Coitado do time de vocês, mano! Salve de palmas aí pro Vila Nova, senhoras e senhores. É. Conseguiu a incrível façanha de ser eliminado da série D! Da série D! Nem existe esta merda! Os caras tentaram lembrar se está fora. Falei, mas pra onde eu vou? Não tem outra! Falei, vai mesmo assim, velho! Ano que vem estamos aí com essa perspectiva boa do campeonato interno da ACD. Pô, mano, o cara tá... Por quê que ele faz isso? Quando deu esse último jogo, o último jogo do Vila Nova, saiu uma matéria que eu achei tão bonita, que era a matéria de tipo... Eu não preciso nem fazer piada, a matéria já é muito boa. Seguinte... Vila Nova foi eliminado do campeonato brasileiro série D. Ok. Aí já, já foi do caralho. Esta semana, em uma derrota para a equipe do Crack Goiás. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Atlético e perdeu a luta contra o Crack também. Sabe? Bom raciocínio. Boa, boa. Não tá indo bem. A partida... Essa aqui é a melhor parte. A partida teve quantos pagantes? Você sabe quantos pagantes? Você tem ideia? Quantos pagantes teve... Você sabe? Levanta a mão que eles sabem aqui. Quantos teve? Cinco pagantes! E vocês batem palma! Pronto já, cara. Ele leu uma matéria, literalmente. E o pior... Você sabia que descobriram que quatro eram de Goiás? Só o velhinho filho da puta que torce aqui pro time? Como é que é o nome do tiozinho que torce? Zé Guedes! Pô, só ele foi, cara. A próxima vez que o Sr. Rafael Baixa... Aquele judeu filho da puta. Ficar... Ele sempre fala isso. É, eu vou dar isso aqui, ó. Tipo... Aquele lutador, como é que é o nome? John Jones? John Jones. Mas ó, eu inventei um hino novo para o Vila Nova. Eu espero que a partir de agora vocês abracem esse hino. Saca só. Ô, Marron! Marron tá por aí? Marron, vem ver se você consegue me ajudar a musicar o novo hino do Vila Nova. Que já teve um passado de glórias. Eu sei muito bem disso. Já foi campeão mineiro. Eu tô zoando, mas já foi um time do caralho! É verdade. Seguinte, é mais ou menos assim o hino ao Marron. A música é mais assim, ó. Pô, você complou, velho. Dois caras, os caras dos dois juntos fazendo música. Aí como é que eu vou me livrar disso aqui? Um, dois, três e... Dentro dos morros do ouro É um time que o povo gosta Longe de ser um tesouro Não é uma equipe É uma bosta Foi boa, né? Foi boa. Calma. Vai melhorar. Eu não vou só xingar. Calma, calma. Vamos lá. Não vence nem de criança Nem de cadeira de rodas Sua desgraça me cansa Seu dia a dia é de derrotas Que merda, mano. Tô fudido. Um passado de glórias distantes Um presente de horror e merda Ontem vencia gigantes Hoje não vence nem do América Não vence nem do América Não vence nem do América Tamo junto, Oli Sabe uma coisa que tá vindo na minha cabeça agora? É Esse filho da puta passou a tarde me ligando Sim Tem texto pra cacete Eu não sei se tava me ligando pra me atrapalhar Ele falou que ia me ajudar e eu ajudei ele no palco Parou pra pensar nisso, Alexandre? É, você vem com quem, né? Os aliados... Exatamente Filha da puta Gostei da cidade O pessoal sacaneou aqui Gostei da cidade Tem coisas que eu vi maravilhosas Descobri que a prefeitura é do caralho Tá fazendo um trabalho lindo nessa cidade Parabéns aí pro prefeito Mentira, descobri que ela tá quebrada E não é de grana Uma mulher quebrou a porra da prefeitura Eu vi essa porra desse vídeo O diabo da Tasmânia entrou na prefeitura Eu vi isso Vou quebrar essa merda Porque não se foda-se Quebrou tudo, velho Quebrou a cidade inteira, mulher, cara Puta que pariu, tava indignada, mulher Mas tudo bem, fez um escândalo Aí gritava e balançava o cabelo E aí xingava e falava coisas estranhas Parece que ela até foi convidada pra ser a nova integrante da banda Calypso Depois disso Vocês são uma patéia do caralho mesmo, de verdade Foi muito legal essa participação nossa aqui com vocês Nova Lima é legal pra caralho Valeu! Valeu! Valeu!